No Vale do Aço, um homem de 31 anos, ele foi atingido por disparo de arma de fogo ao atender o chamado de uma pessoa no portão da casa dele aí, ó. Tocou a campainha, chamou, foi atender. Onde é que foi a sua ocorrência, hein, Gisele? Nicomedes, este atentado foi no bairro Planalto, aqui em Patinga. A vítima, um homem de 31 anos, estava inclusive com a namorada e o cunhado em uma residência, quando ali, em certo momento, ele foi chamado na porta da casa. E quando ele foi atender, foi surpreendido por um disparo de arma de fogo. E olha só, mesmo ferido no ombro, o homem correu atrás do atirador, se atracou com ele ali na tentativa de desarmá-lo e acabou de novo sendo atingido por um disparo de arma de fogo na mão, desta vez. E depois disso, o autor fugiu. A vítima não procurou atendimento ali na hora, ela mesma procurou ir para um hospital aqui de Patinga, nem um carro de aplicativo. E disse para a polícia que não tem nenhuma desavença, desconhece o motivo dessa tentativa de homicídio ali, não possui dívidas. Enfim, Nico, foi o que a vítima contou para a polícia. No rastreamento dos militares, a polícia ouviu várias versões, inclusive, de que a vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas. O autor, inclusive, a suspeita de que seriam duas pessoas, mas este que efetuou os disparos não foi encontrado, mas a suspeita de que dois adolescentes estariam ali por perto, à espreita desta vítima. Eles não foram encontrados, o homem foi socorrido a um hospital aqui de Patinga, onde permaneceu internado. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele, por sua informação.